Fala pra mim, diz a verdade Comigo doce, então de repente Quero saber que hoje vem Esse mesmo rio achou pra gente Tá tudo errado, vou cruzar E a gente não consegue se perder O que não me telefona E Deus diz a gente não sei E não temos prazer E o melhor é te esquecer Essa indiferença que me mata É uma invasão, uma hora por mim Coração divide em nós, mas sua falta Uma partida do meu, seu futuro É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em nós Na sua falta Na sua falta Na sua falta Cheio a largar Fute o momento, compartilha Bota o botão e faz o link Se chega no final Fala de um segundo Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim Então de repente Quero saber Que hoje vem Esse medo Que machuca a gente Tá tudo errado E a gente não consegue se perder O que não me telefona Tem notícia de você E não temos pra dizer E o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão, uma hora por mim Coração divide em nós Na sua falta Uma partida do meu, seu futuro É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em nós Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão, uma hora por mim Coração divide em nós Na sua falta Uma partida do meu, seu futuro É a sua falta Na sua falta